A gente vai dar chuva. Basta que a gente está desenhado, o dinheiro não tem como se trabalhar quando dá uma chuva. Uma das escolas mais tradicionais que hoje o governador é que tem estudante, e nós estamos nessa situação com o mês do seto cair. São mais de mil alunos nessa escola, já cometeu a reforma, e agora nunca chegou. Espera que eles estão estendendo pegando, eles trazem a reforma para o governo eleitoral, farmacêutico João Coelho. A escola vai cair e continua nos alunos. Mas eu mostro, a escola foi nos banheiros. Os alunos não foram nos banheiros, porque não tem posição de usar os banheiros. Não tem posição. A escola também está do precário, a escola.